Carvão, P.O.S, P.O.S, trapa do PPG em aqueles piques, DJ louco, estala, verdade, P.O.S, Carvão, canibal rap Senta danada e não para, senta danada e não para, senta danada e não para, senta danada e não para Sende moleque na tchaca, gata me enlouca, se sobe e desce, quebra, quebra Estala do bosão brabo, as danada perdendo com canibal rap Cê sange, eu sei que tu gosta, brincando chapadão de brama, a noite é uma criança Não sou, não sou do ritmo, carioca, atrapa das danadas, som forte Batendo palma com a bunda, safando na maciota, estala Sobe e desce, não para, danada, sobe e desce, não para, safada Sobe e desce, não para, danada, sobe e desce, não para, vai Sarpa a esquerda, sarpa a direita, sarpa a esquerda, sarpa a direita, quebra, 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 quebra Quebra, 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 sarpa a esquerda, sarpa a direita, sarpa a direita, quebra, 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 quebra Estala, prende moleque na tchaca, gata me enlouca, se sobe e desce, quebra, quebra Estala do bosão brabo, as danada perdendo com canibal rap Cê é sage, eu sei que tu gosta, brincando chapadão de brama, a noite é uma criança Não sou, não sou do ritmo, carioca, atrapa das danadas, som forte Batendo palma com a bunda, safando na maciota, estala Sobe e desce, não para, danada, sobe e desce, não para, safada Sobe e desce, não para, danada, sobe e desce, não para, vai Sarpa a esquerda, sarpa a direita, sarpa a esquerda, sarpa a direita, quebra, 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 quebra Sarpa a esquerda, sarpa a direita, sarpa a direita, quebra, 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 quebra